Estão fazendo aqui, refazendo, né? Arrancaram todo o canal, aí estão refazendo, aí eu vim aqui pra nós ver, né? Acompanhar o andamento das obras, a obra do Governo Federal, e estou aqui pra nós acompanhar passo a passo. Eu não conhecia nada aqui, pessoal, passei a conhecer hoje, e estou aqui. E vamos sempre acompanhar a obra do Governo Federal, a obra do Governo Bolsonaro. Acompanhem o vídeo. Olá, pessoal do canal, bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu estou aqui no Pernambuco, é, pessoal, no Pernambuco. Vocês podem ver aqui, ó, o canal da transposição, obra do Governo Federal. Dois quilômetros de canal foi arrancado para fazer o reparo. E eu vou aqui com vocês. Eu estou aqui no sítio Esperança, né? Sítio Esperança. Vamos registrar aqui, pra mim deixar no canal, gente. Acompanha aí o vídeo que está show de bola mesmo aqui. As caçambas aí trabalhando, ó, vocês podem ver. Estão trabalhando aqui, aqui no canal da transposição, Eixo Norte. Estou aqui no município de Salgueiro, Pernambuco. Próximo aqui o reservatório de Milagres. Vim aqui hoje registrar pra vocês, pra mim deixar no canal, Lourinha Aventuras. Quero ir com vocês até ali na frente. Vocês podem ver aqui as máquinas trabalhando, ó, a todo vapor. Tá bom? As caçambas ali, ó, passando aqui, né? E vamos ver ali o canal. Olha aqui, ó. Estão botando material aqui. As máquinas. E parece, pessoal, que é ali, ó. Confesso pra você que... É a primeira vez que eu estou aqui. Olha lá. As caçambas trabalhando. A todo vapor aqui. A obra do governo não para. Valeu, presidente Bolsonaro. Aqui é o nosso presidente. Jair Messia Bolsonaro. Trazendo obra... Para o Ceará. Obra gigante que é da transposição do São Francisco. Estou aqui no sertão do Pernambuco. Município de Salgueiro, Pernambuco. Próximo ao reservatório de Milagres. Não saia do vídeo que eu vou até o reservatório de Milagres. Mostrar pra vocês. Acompanhe o vídeo. Você já pode ver aqui, ó. Mais máquina trabalhando. Dá uma paradinha aqui. As obras do governo aqui. A obra do governo Bolsonaro, olha. Botaram aqui uma secadeira. Esse material que eles botam aqui é para essas águas não virem pra cá. Esse lado de cá, ó. Aqui... É onde está refazendo o canal. Eu vou lá mostrar pra vocês, ó. Vocês podem ver que... Está a todo vapor aqui as obras. Obra do governo Bolsonaro, tá bom? Esse canal aqui... Tiveram que arrancar e fazer de novo. Porque... É... Estava dando vazamento. Aí... Arrancaram... Para... Refazer. Tá bom? E dizer pra vocês que... Foi do governo anterior... Que fez essa parte de cá. Aí tiveram que arrancar. Vocês viram aqui as máquinas trabalhando, ó. Lá em cima. E aqui também, ó. Ó. Está a todo vapor. Vamos ali pra frente. Subi aqui pra me mostrar pra vocês daqui de cima. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Lourinha Aventuras. No canal da minha esposa, Lucilene. Olha aqui, ó. Sentido vai... Para o Reservatório de Milagres. E... Jati. No Ceará. Eu estou aqui no município de... Salgueiro, né? Salgueiro, Pernambuco. Estou aqui no Pernambuco. Vocês viram aqui, ó. A obra não para. Obra do governo federal. Show de bola. Acompanha aí, pessoal. Eu vou mais ali na frente. Se inscreva no canal. Lourinha Aventuras. E no canal da minha esposa, Lucilene. Que... Dá tudo certo. Vim aqui atualizar com vocês. Pra me deixar no canal. E ali passa a Transnordestina. Ali, ó. A Transnordestina passa ali. Tá bom? Eu vou lá mostrar pra vocês também. Acompanha aí. Esse trecho aqui é que está sendo feito, pessoal. Está sendo refeito aqui, ó. Hã? Hã? É. Aqui é o nosso presidente. Aqui é o nosso presidente. Jair Messias Bolsonaro, pessoal. E o ministro Rogério Marinho. Hã? Trazendo aqui... As águas da transposição... Para o Ceará. Estão trabalhando aqui, ó. Todo vapor. Nós podemos acompanhar aqui. Dá uma paradinha aqui. Nós podemos ver aqui, ó. Funcionar aqui trabalhando. Deixa eu limpar aqui o... O visor aqui. Com certeza está sujo. Olha aqui, ó. Dá mais ou menos... Uns... Dois quilômetros de canal. Está arrancado. Está tudo arrancado. Nós vimos, né? Está arrancado. E aqui... E já começaram a fazer, ó. Olha aqui, ó. Começaram a fazer aqui. Estão trabalhando aqui a todo vapor. Vocês podem ver. As obras não para. As obras da transposição. Obra do governo federal. Tiveram que arrancar aqui, pessoal. Porque... Estava... Dando infiltração, né? Dando infiltração. Aí tiveram que arrancar para fazer tudo novo. Está bom? Eu vou até ali, ó. Eu vou até ali, ó. Na Transnordestina. E de lá... Nós retornamos e vamos até... O reservatório de Milagres. Está bom? Show de bola. Acompanhe o vídeo. Vocês podem ver aqui, ó. Que já estão colocando aqui a manta. Ali em cima... É a Transnordestina. Passa ali em cima, ó. Eu vou lá mostrar para vocês. A Transnordestina. Sentido aqui... A cidade de Salgueiro. E vai sentido a Cabrobó. Tá bom? Segue para cá. Eu não conheci esse local. Passei a conhecer hoje. E trazer... Essas imagens para vocês. Olha aqui, ó. A concha ali é meia grande. É... Olha lá. Vai colocar material lá no meio do canal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó. O tamanho da concha. Olha lá, ó. Pega material. Olha lá. Pega material ali. Vocês veem o tamanho da... Tamanho do braço do bichinho, ó. Olha lá. Olha lá. Tamanho do braço. Tamanho do braço da bichinha, olha. Coloca material bem ali, ó. No meio do canal. E aqui, ó. Vocês veem esse pessoal trabalhando aqui. Tá bom? Eu vou até ali, ó. Acompanhe o vídeo. Salgueiro. E esse centro daqui, eu não sei para onde é que vai. Tá bom? Eu não sei para onde é que vai esse centro daqui, mas... Para aqui, vem de Salgueiro, Pernambuco. Vocês veem aqui, ó. Outra ensecadeira. Mostrei para vocês ali. Que tem uma ensecadeira dessa, né, ó. Vocês veem aqui, as águas parou até aqui. As bombas permanecem desligadas. Sentido aqui, Cabrobó, Pernambuco. E aqui, sentido, é o Ceará. Que vai para o reservatório de Jati. Primeiro reservatório aqui, é o reservatório de Milagres. Tá bom? Até mais. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.